Olá, bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje mostrarei a você uma nova e incrível ferramenta gratuita de IA que pode clonar sua voz em apenas um minuto. Essa ferramenta é chamada de MyVocal AI. Com esta ferramenta AI, você pode criar conteúdo de texto para fala e até mesmo cantar usando seu clone de voz AI. MyVocal AI está atualmente em versão beta e livre para usar. Mesmo em beta, esta ferramenta vai te surpreender. Todas as vozes neste vídeo foram criadas usando MyVocal AI. O vídeo está dividido em quatro partes. Parte 1, configurando o MyVocal e gravando sua voz. Parte 2, criando conteúdo de texto para fala usando sua voz clonada. Parte 3, cantando músicas usando sua voz de clone AI. Parte 4, teste do trava-língua. Então, vamos começar. Parte 1, configuração antes de começar a usar este site. Vamos explorar sua documentação para entender mais sobre esta ferramenta. Você pode encontrar o link da documentação na descrição deste vídeo. Este software terá quatro recursos principais no futuro, incluindo Instant Voice Cloning, Cross Language Voice Cloning, Emotion Recognition e iVoice Blender. Agora, vamos nos registrar para começar a usar os recursos gratuitos do MyVocal AI. Vá para MyVocal.AI. Você pode encontrar o link na descrição deste vídeo e clique no menu de login para se registrar usando seu Gmail, Facebook ou conta de e-mail. Após a conclusão do processo de registro, clique no menu Gravar Voz para começar a gravar sua voz para treinar o MyVoice AI. Você tem que gravar 25 amostras de voz. Para iniciar a gravação, clique em cada texto e clique no botão Gravar. Certifique-se de dar a este site acesso ao seu microfone. E depois de terminar a gravação, clique no botão Finish. Você pode jogar para ouvir sua voz gravada, clicar em Enviar para enviar sua voz ou clicar em Gravar novamente se achar que a voz não é boa o suficiente. Certifique-se de gravar sua melhor voz sem ruído para obter o melhor resultado. Continue até que todos os requisitos das 25 amostras sejam atendidos. Depois de terminar, você pode verificar o progresso do seu clone clicando no botão Verificar meu progresso do clone. Na minha experiência, levará cerca de uma hora para terminar 170 filas. Após a conclusão do processo de clonagem, você receberá um e-mail de notificação do MyVocal AI. Parte 2 – Texto em Fala Para usar nossa voz ai para texto em fala, você pode ir para a página Text TeosPage. Clique no botão de adição para abrir a janela de entrada de texto, insira seu texto e pressione o botão Enviar para criar áudio a partir do seu texto. Você receberá um crédito gratuito de 2 mil caracteres todos os dias. Aqui está o resultado da minha voz ai. Parte 3 – Vamos cantar Parte 3 – Vamos cantar para fazer nossa voz clonada cantar. Vá para a página Modelo de voz, escolha o modelo de música desejado, clique em Sincronizar minha voz e feito isso. Pressione o botão Play para ouvir sua voz cantando esta música. Não posso mostrar minha música de amostra por causa de problemas de direitos autorais, então você deve tentar por conta própria. Depois de encontrar uma música que corresponda a sua voz ai, clique no botão E-mail para que o MyVocal AI envie o link para download. Parte 4 – Teste do trava-língua Vá para a página Voice Template e selecione Tonto Star para testar a qualidade dessa voz ai. Dizemwarma Vá para a portada Quero as a good cook who could cook cookies. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? She sells seashells by the seashore. The shells she sells are seashells, I'm sure. But if she sells seashells by the seashore, then I'm sure she sells seashells. Se sua voz não for boa o suficiente neste teste, você pode melhorar sua voz ai carregando uma versão melhor de sua voz. Concluindo, MyVocal AI é uma incrível ferramenta gratuita de IA que pode clonar sua voz em apenas um minuto. Com sua interface fácil de usar e recursos poderosos, o MyVocal AI permite que você crie conteúdo de texto para fala e até mesmo cante usando seu clone de voz ai. Mais uma vez, agradecemos do fundo do coração a cada um de vocês que nos acompanham. Sua presença e apoio são extremamente importantes para nós. Contamos com vocês para nos ajudar a alcançar cada vez mais pessoas. Obrigado por estarem aqui e por fazerem parte da nossa comunidade. Até a próxima! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto